O Saber Direito desta semana é sobre a prova no direito tributário. Apresenta a prova na aplicação tributária, espécies de provas tributárias, presunções no direito tributário, prova no lançamento tributário e prova nos processos tributários. A professora é a doutora em direito tributário Fabiana Tomé. Agora, no Saber Direito. Olá, meu nome é Fabiana Del Padre Tomé e hoje nós vamos, durante esta semana toda, conversar um pouquinho sobre direito tributário. Eu sou mestre e doutora em direito tributário, professora em cursos de graduação, de especialização, de mestrado e também advogada. E o nosso curso, esta semana, será sobre a prova no direito tributário. Trata-se de um tema de extrema importância para toda a seara do direito e nós vamos trabalhá-lo com as especificidades do direito tributário. Então, nós vamos estudar, começar estudando a importância desse tema, o que significa e qual a importância de lidarmos com a prova no âmbito do direito como um todo e, especialmente, no direito tributário. Para isso, nós vamos compreender os fundamentos da tributação, quais são os requisitos para que nós tenhamos a incidência tributária. Ao longo do curso, também, nós vamos estudar as provas tributárias, quais são as suas espécies, quais delas são admissíveis em direito tributário. Em seguida, nós vamos também estudar as presunções, o que são presunções, quais são as modalidades de presunções, quando é que elas são admissíveis, quando é que elas não podem ser empregadas. Também vamos, com base em todos esses pressupostos, partir para examinar o lançamento tributário. Claro que, para isso, nós vamos, antes, firmar algumas premissas sobre o que significa esse ato de lançamento tributário, quais são as suas características e como que a administração pública deve lidar com as provas na hora de realizar esse ato tão importante para a constituição da obrigação e do crédito tributário. E, por fim, quando nós temos discussões em torno deste crédito, quando o contribuinte discoda sobre a sua exigência, sobre a sua quantificação, entramos na seara dos processos, processos administrativos e processos judiciais. E, nesse campo, novamente, assume uma imensa importância a figura da prova. Nós vamos ver, então, como que este elemento passa por toda essa cadeia do processo de positivação do direito, desde o surgimento dos pressupostos das obrigações tributárias, até a sua aplicação final, até a solução das leads, dos conflitos administrativos e judiciais que envolvam o crédito tributário. Então, este é o tema que nós vamos estudar ao longo desta semana e, hoje, especificamente, nós vamos falar sobre esses pressupostos, ou seja, a importância da prova para fins de aplicação do direito tributário. Para isso, nós precisamos começar compreendendo como que surge uma obrigação tributária. Quais são os seus fundamentos? Nós sabemos que, na esfera cível, por exemplo, para surgir uma obrigação, existe um acordo de vontade entre as partes. Um comprador e um vendedor entram em acordo decidindo um preço, um objeto, e, firmando aquele contrato, aquele pacto, surge uma obrigação, que é uma obrigação voluntária, né, ex-voluntar. No entanto, quando nós falamos de obrigações de direito público, como é o caso da obrigação tributária, essa vontade do devedor não entra em jogo. Por quê? Porque nós temos previsões que começam lá na Constituição, precisam estar previstos por essa Constituição que reparte as competências tributárias. Então, o constituinte, no caso, o constituinte de 88, ao relacionar quais são os poderes que podem exercer a União, os Estados, o Distrito Federal e também os municípios, discriminou, relacionou o que cada um deles pode tributar. Assim, indicou quais são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios, as demais contribuições que lhes cabem. E, em relação à maioria desses tributos, principalmente tratando-se de impostos, a Constituição relacionou quais são os fatos suscetíveis de tributação. Não bastasse isso, a Constituição indica também que é necessária uma lei que institua o tributo, que traga todos os seus pormenores para que nós possamos ter essa obrigação tributária como surgindo no mundo. Esse artigo é o artigo 150, inciso 2º da Constituição da República. Ele prescreve que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir ou aumentar tributo sem lei. Então, é necessário, para que surja a obrigação tributária, que nós tenhamos uma lei que tenha sido editada de acordo com os ditames constitucionais, traçando todos os pormenores para a incidência, ou seja, para a exigência desse tributo. Essa lei, portanto, vai instituir aquilo que nós chamamos de regra matriz de incidência tributária. A figura da regra matriz de incidência tributária é uma construção doutrinária do professor Paulo de Barros Carvalho e que tem encontrado uma disseminação, um acolhimento gigantesco pela doutrina e pela jurisprudência brasileira. Por quê? Porque ela diz que, para que surja a obrigação tributária, a lei não precisa, não basta que ela institua o tributo. Então, não basta que a lei diga, fica instituído o imposto sobre a renda. Porque, se assim for, como é que o sujeito vai identificar quando surge essa renda, onde essa renda deve ser auferida, qual é a alíquota, qual a base de cálculo, para quem ele deve pagar. Então, todos esses elementos são necessários que a lei veicule. São os requisitos mínimos, essenciais, indispensáveis, para que nós possamos falar no surgimento de uma obrigação tributária. Desse modo, nós temos que a lei precisa instituir o tributo com todas essas características. Então, exemplificando, voltando aqui ao imposto sobre a renda. Partindo do fundamento constitucional a que nós nos referimos, essa Constituição vai veicular que compete à União instituir o imposto sobre a renda. Essa Constituição também veicula que isso precisa ser feito por lei. Então, é preciso que o Poder Legislativo da União se movimente e edite uma lei que não apenas diga, fica instituído o imposto sobre a renda, mas que diga, fica instituído o imposto sobre a renda. A renda considera-se auferida no dia 31 de dezembro de cada exercício. Considera-se renda tudo aquilo que for auferido no território nacional ou ainda que no exterior por alguém residente ou domiciliado no território nacional. Veja que nós temos aí as condutas de auferir renda com uma conexão no território nacional no último dia do exercício financeiro. Com base nisso, vai surgir uma obrigação de que aquele que auferiu renda terá o dever de desembolsar e pagar para a União o valor equivalente a um percentual que pode ser, em virtude da progressividade, de 15% ou de 27,5%, calculado sobre o quê? Calculado sobre o valor da renda a ser pago para aquela pessoa política. Desse modo, nós podemos evidenciar o quê? Que é preciso que aconteça exatamente aquilo que está previsto na lei. Então, aí, nós chegamos no ponto crucial da prova. Por quê? Porque para que essa lei atinja as condutas, para que ela possa ser aplicada, para que surja aquela obrigação, é imprescindível ter, além da previsão constitucional, além da previsão legal, que aconteça aquele fato previsto na lei. E nós só saberemos que aconteceu aquele fato previsto na lei, em virtude de provas, em virtude de elementos que sejam demonstrativos daquele acontecimento. Para compreendermos melhor esse ponto, voltemos para o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Este artigo estabelece o que é um tributo. Tributo é prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, instituída em lei, que não é sanção de ato administrativo, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, o que nós temos aí de importante para este elemento da prova? É exatamente a circunstância de que, para que surja uma obrigação tributária, não depende de um acordo de vontade das partes. Depende, isso sim, de que eu tenha uma previsão legal, que esteja de acordo com a Constituição, e que um determinado sujeito, que é o contribuinte, pratique aquele fato previsto na lei. Então, são duas as decorrências. Primeiro, eu preciso ter a lei. Segundo, o sujeito precisa praticar o fato previsto na lei. Mas só isso ainda não é suficiente. Gente, é preciso que este fato preencha todos aqueles requisitos legais. É aquilo que nós chamamos de subsunção. Subsunção do fato à norma, que diz respeito ao perfeito enquadramento, aquele encaixe daquele fato concreto, individualizado na previsão normativa. Então, é imprescindível o quê? Que eu certifique um determinado acontecimento. Que eu identifique que ele aconteceu. Que eu identifique a medida em que ele aconteceu. Como assim a medida? A medida é a intensidade financeira. É a intensidade pecuniária. Então, eu preciso saber que fato aconteceu, onde ele aconteceu, quando ele aconteceu, quem o praticou e qual a dimensão pecuniária daquele fato. Isso porque, dependendo de acontecimento ou não do fato, surge ou não a obrigação tributária. E mais ainda, como nós temos uma repartição das competências com vários entes habilitados para fins de exigência de tributos, pensemos no ISS, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, que é de titularidade dos municípios. Salvo algumas exceções expressamente relacionadas na Lei Complementar nº 116 de 2003, as demais hipóteses de prestação de serviço são devidas para o município onde elas sejam prestadas. Então, onde houver a prestação do serviço, onde houver este desenvolvimento da atividade, é que se considera prestado aquele serviço. Logo, o titular município daquela cobrança será aquele onde se der a prestação do serviço. Daí, não é preciso apenas provar que houve a prestação de serviço. É imprescindível demonstrar também onde é que ele foi prestado. Porque se foi prestado no município A, a titularidade da cobrança é dele. Se foi prestado no município B, a titularidade da cobrança é dele. Então, por aí, nós já vemos qual é a importância desses elementos probatórios. Eles são essenciais para determinarmos essa incidência, essa aplicação que nós estamos aqui estudando. E mais ainda, a importância deles advém da circunstância de que o acontecimento em si, ele é efêmero, ele se esvai no tempo e no espaço. Desse modo, eu só vou saber que aconteceu alguma coisa efetivamente, se houver elementos probatórios em relação a isso. Vamos ver uma das perguntas dos nossos estudantes. Qual a diferença entre o fato social e o fato jurídico tributário? O fato social é aquilo que acontece na nossa realidade, no nosso dia a dia. Se eu vou até um determinado estabelecimento comercial e resolvo comprar um objeto qualquer, nós estamos praticando algo comum. Eu escolho um objeto, negocio, peço descontos, vejo quais são as formas de pagamento, efetuo esse pagamento, retiro esse objeto e o levo comigo. Com isso, nós temos um acontecimento social como outro qualquer. Mas, para que este acontecimento social, ele tenha importância jurídica, é preciso que ele entre pelas portas abertas da hipótese normativa. Como assim? É que o direito, ao estabelecer essas normas jurídicas, ao estabelecer, no caso, a regra matriz de incidência tributária, dispõe qual é o fato que desencadeia uma consequência jurídica. Então, para que eu possa falar em um fato juridicizado, é preciso que ele tenha sido trazido como algo relevante para o mundo jurídico. Tratando-se do direito tributário, isso tem uma delimitação muito maior. Por quê? Porque o legislador está restrito, está delimitado àquelas previsões constitucionais. Então, de um certo modo, o legislador só pode instituir tributo nos moldes em que previstos na Constituição. Mas, indo além, quando o legislador institui aquele tributo nos moldes previstos na Constituição, é preciso o quê? É preciso que, para que surja a obrigação tributária, aconteça a circunstância prevista na sua hipótese. Voltando ao imposto sobre a renda, dado o fato de auferir renda no último dia do ano, no território nacional, é que vai surgir a obrigação de pagar 15% ou 27,5% sobre o valor da renda auferida. Mas, como é que se sabe que alguém auferiu renda? Porque o auferir renda, neste último dia do ano, que é uma decorrência, na verdade, de um cálculo, em que se consideram as entradas, os ingressos, as receitas advindas durante o ano inteiro, e também as despesas, ou seja, as deduções possíveis. E se tratando de pessoas físicas, por exemplo, despesas médicas, despesas com educação, essas são dedutíveis. Esse acréscimo patrimonial, esse resultado é a renda. E como saber que um sujeito, que eu, que um de vocês, tenha auferido a renda? É preciso que nós tenhamos respaldo na linguagem das provas. O simples receber recursos no dia a dia é um fato social, é um fato econômico, mas para que ele seja um fato jurídico, é imprescindível que nós tenhamos o relato desse acontecimento na linguagem das provas. Ou seja, é preciso que haja documentos, é preciso que haja uma materialidade daquilo ali, para que ele ingresse para o mundo jurídico, para que ele seja relatado na linguagem do direito. Então, enquanto um fato social é aquilo que acontece no dia a dia, um fato jurídico é aquilo que, além de ter sido previsto por uma norma do direito, também se concretizou com base numa linguagem reconhecida pelo direito. Fato, só para nós fazermos aqui algum esclarecimento a respeito disso, fato é um acontecimento passado, delimitado no tempo e no espaço. Por isso é que, quando eu vou delimitar juridicamente esse fato, eu tenho um fato jurídico. E por isso que, para que nós possamos ter, por exemplo, a cobrança de um imposto sobre a renda de um determinado sujeito, é preciso que haja provas dessa renda auferida. Não basta um relato social, não basta, por exemplo, uma denúncia de que um sujeito A ou B tenha recebido valores e não os declarado para a Receita Federal do Brasil e não ter efetuado o recolhimento do correspondente imposto sobre a renda. É imprescindível que nós tenhamos elementos acolhidos pelo direito. Elementos que o direito juridicize como tal para fins de reconhecimento dessa circunstância. Então, aí é que vem os poderes investigatórios, é que vem os poderes de fiscalização que são conferidos para a administração pública. E que, ao mesmo tempo que é um poder, ele assume, então, uma feição de dever, porque essa atividade da administração pública é uma atividade obrigatória, é uma atividade vinculada, ela tem esse dever de fiscalizar e verificar se houve ou não o acontecimento daquele fato jurídico tributário, que o Código Tributário Nacional chama de fato gerador. Então, é preciso que ela verifique se esse fato se concretizou. Mas, para que ela faça isso, ela precisa também adotar aqueles procedimentos que são necessários, que são previstos pelo ordenamento jurídico. Então, não é qualquer agente fiscal, qualquer autoridade administrativa que tem essa possibilidade. As normas de competência estabelecem quem é que são os sujeitos que têm essa autorização para buscar esses fatos e quais são os mecanismos que devem ser observados. Então, para fingir a aplicação da norma tributária, é preciso o quê? Que eu tenha esse fato jurídico aqui intercalar como previsto nestas regras de tributação. Só para nós, então, consolidarmos este ponto, quando nós falamos em aplicação do direito, em aplicação da lei tributária, nós temos o quê? Uma camada de linguagem, que é exatamente a lei, estabelecendo que se acontecer um certo fato, num dia e num local, surgirá uma obrigação tributária, tendo por objeto o pagamento de um crédito tributário. Mas isso é uma previsão ainda abstrata. Pode ser que o sujeito alfira renda? Pode ser que não. Pode ser que ele circule mercadorias? Pode ser que não. Então, para que eu tenha a incidência, para que eu possa fazer a aplicação dessa lei, para que surja, portanto, uma obrigação tributária concreta, individualizada para um determinado sujeito, é preciso que eu tenha o elemento prova. É preciso que eu tenha, portanto, o acontecimento do fato previsto na lei. E que, como comentamos, até com base na pergunta de um dos estudantes, não pode ser um fato simplesmente social. Tem que ser um fato jurídico. Portanto, é preciso o quê? Que sejam adotados mecanismos próprios, específicos, para que nós possamos relatar esse acontecimento fático, para que ele possa ser investigado e possa ser certificado, considerando que esse acontecimento, ele, no mundo social, ele é efêmero, ele se esvai no tempo e no espaço, como é que uma autoridade administrativa vai saber que aconteceu uma compra e venda? Se a compra e venda aconteceu há dois, três, quatro anos, ela não tem como voltar no tempo para olhar e verificar que aquilo aconteceu. A constituição do crédito tributário, a aplicação da norma tributária, é sempre posterior ao acontecimento. Então, é imprescindível que esse acontecimento tenha deixado vestígios, que ele tenha deixado sinais, que ele tenha deixado aqueles elementos imprescindíveis, para que a autoridade administrativa, olhando para eles, consiga delimitar o que aconteceu. Para que ela possa dizer que, em um determinado estado, aconteceu uma circulação de mercadorias, cuja venda foi promovida por um contribuinte A, que é o vendedor da mercadoria, e cujo valor dessa mercadoria foi num valor de 10 mil reais, por exemplo. Para poder, com base nisso, fazer incidir a norma jurídica. Então, como nós vimos, é preciso que, para que eu tenha a submissão, aconteça o fato previsto naquela norma. Daí, como esse fato é sempre passado, a autoridade administrativa, para poder dizer que houve essa compra e venda, do exemplo que nós acabamos de dar, ela vai precisar, o quê? Dos elementos que justifiquem, por que motivo ela acredita, ou ela tem certeza, porque ela não pode fazer, claro, um lançamento tributário com base em meras suspeitas, com base em meras dúvidas. Então, por que ela acredita, por que ela tem a convicção de que aconteceu aquela compra e venda sem o correspondente pagamento do imposto, no caso do ICMS, e qual é o valor? Por que ela acredita que o valor daquela compra e venda foi de 10 mil reais? Ela não pode, simplesmente, imaginar isso, supor isso, presumir isso com base e na sua fértil imaginação. Ela precisa de elementos concretos, precisa de elementos que deem suporte para que aquela circunstância seja tida como um fato gerador, um fato jurídico tributário. Somente feito esse procedimento, somente com base nesse suporte probatório, é que pode ser constituído o crédito tributário. E isso retoma, mais uma vez, aquilo que nós falamos no início dessa aula. Aquilo que nós registramos, que é a circunstância de que, no direito tributário, que é o direito público, a obrigação tributária não surge apenas, ou simplesmente, ou dependente da vontade do particular. Ela surge do efetivo acontecimento de um fato previsto na lei. E ela é impositiva, ela é unilateral. Como assim, positiva, unilateral? Ora, porque quando nós falamos de um contrato, nós estamos falando de algo que é bilateral, em que nós temos devedor e comprador anuindo com aquele surgimento do vínculo obrigacional. Um se compromete a entregar o bem, o outro se compromete a pagar o valor correspondente. Quando nós estamos falando de direito tributário, a situação fica diferente. Por que fica diferente? Porque o contribuinte não tem, salvo raras exceções, esse ânimos de pagar o tributo simplesmente por sua vontade. Cá entre nós, ele nem pode isso. Por quê? Porque sendo uma atividade vinculada, sendo uma exigência que precisa de previsão legal, nem mesmo se o contribuinte falar, eu quero pagar um tributo. Puro e simplesmente, mas não delimitar qual foi o fato que ele praticou e aquela medida, essa obrigação, ela vai ter um vício no seu surgimento. Por quê? Porque para que ela se sustente no ordenamento tributário brasileiro, nós precisamos que tenha acontecido um fato previsto na norma jurídica. Aí vocês podem perguntar, mas em que situação que o contribuinte vai dizer que deve um tributo, e reconhecendo que aconteceu um fato jurídico, e esse lançamento, por exemplo, não se sustentar. Não podemos nos esquecer de que as competências tributárias no Brasil são inerentes a diversas pessoas políticas. Então, imaginemos ITR, Imposto Territorial Rural, e IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Para que um ou outro desses tributos seja exigido, é preciso que eu tenha uma propriedade rural ou que eu tenha uma propriedade urbana. Então, se o contribuinte faz uma declaração, alega que tem uma propriedade rural e paga o tributo correspondente, até mesmo porque o ITR normalmente é menor do que o IPTU, isso não é um empecilho para que o município cobre o IPTU. Não é? Vai cobrar duas vezes? Não, o correto é cobrar uma vez só, mas cobrar por aquele que tem o direito de fazê-lo. Se o contribuinte tinha propriedade rural, devia pagar ITR. Mas se, apesar de falar que tinha propriedade rural, ele, na verdade, tinha uma propriedade urbana, e o município demonstra isso com linguagem nas provas, ele tem, sim, a possibilidade de constituir o crédito tributário correspondente e exigir o IPTU, cabendo aí ao contribuinte que declarou equivocadamente solicitar a restituição, ou seja, a devolução do valor que ele pagou a título de Imposto Territorial Rural para a União. Mas vamos para mais uma pergunta de um dos nossos estudantes. Eu queria saber por que a prova é tão importante em matéria de tributação. A prova, ela é tão importante para o direito tributário ou para qualquer outro ramo do direito, pela circunstância de que quem pretende exercer e constituir uma obrigação tributária, constituir uma obrigação qualquer, depende da sua demonstração. Antes de responder propriamente a pergunta quanto à sua importância no direito tributário, eu quero esclarecer a importância da prova em geral para todos os estudantes, para todos aqueles que lidam, que são os operadores do direito. Porque imagine uma determinada situação em que o seu advogado está em seu escritório, chega um cliente e ele lhe relata uma história. Relata, por exemplo, pode ser uma história de direito cível, uma compra e venda e que ele fez o pagamento e o vendedor não entregou o bem e, portanto, ele quer entrar com uma ação para solicitar a entrega do bem, para compelir a entrega do bem. Nesse caso, qual a primeira coisa que vocês devem perguntar? Quais são as provas? Exatamente, quais são os elementos probatórios que esse cliente tem para que você possa ingressar de juízo? Porque você não pode simplesmente fazer uma petição inicial relatando a história, por mais minuciosa que ela seja, mas sem elementos da prova deste fato que vocês estão relatando. Então, é preciso que tenha um contrato. Ah, mas ele não formalizou o contrato documentalmente, foi só um contrato verbal. Bom, então é preciso que tenha testemunhas para que nós possamos reduzir a termo esse acontecimento. Ou então, é preciso que nós tenhamos o quê? Manifestações posteriores. Ações desses sujeitos que indiquem que houve uma compra e venda. Então, vejam que, por mais que nós estejamos neste curso conversando sobre o direito tributário, a importância da prova para o direito tributário, essa prova assume importância em qualquer demanda, em qualquer espécie de lead que se instaure no ordenamento jurídico. Agora, no direito tributário, nós dizemos que essa prova assume uma relevância ainda maior pela circunstância de que o tributo é uma obrigação ex lege. Ou seja, o tributo é uma obrigação que decorre de lei. Isso significa que, por exemplo, uma confissão não é suficiente. Imaginemos que tenhamos uma confissão de um sujeito, eu, ao fazer a minha declaração do imposto sobre a renda, acabo confessando, digito um zero a mais, e declaro que recebi 200 mil reais durante o ano. Isso se afigura como uma confissão, que é exatamente afirmar um acontecimento fático que vai desencadear uma obrigação para mim, algo que seria negativo para mim, que é o dever de pagar o imposto sobre a renda. Claro que, se eu não constestar esses elementos, a União pode simplesmente inscrever esse débito em dívida ativa e executá-los, e cobrá-los. Mas, se eu me aperceber, em algum desses momentos, quando eu sou notificada dessa inscrição em dívida ativa, de que eu vou ser inscrita pelo fato de que eu declarei, eu confessei que havia oferido renda de 200 mil reais e não paguei imposto correspondente a isso, eu posso chegar e falar, não, eu errei. A minha renda não foi de 200 mil reais, a minha renda foi de 20 mil reais, eu errei na hora de digitar um zero. Mas, eu simplesmente basta alegar isso? Não. Eu tenho que trazer o elemento de prova. Daí eu trago, por exemplo, o meu informe de rendimentos. Quando alguém presta serviços para uma pessoa jurídica, para uma pessoa física, ou então desenvolve um trabalho assalariado, esses tomadores desses serviços ou empregadores têm a obrigação de fornecer um informe de rendimentos, que é exatamente uma relação dizendo, olha, você recebeu neste ano determinado valor e eu retive um outro valor a título do imposto sobre a renda. Então, com esse informe de rendimentos, eu mostro que eu não auferi 200 mil reais, que eu auferi 20 mil reais, por isso estava ainda na faixa da isenção do imposto sobre a renda. Nesse caso, vejam, não pode a autoridade administrativa simplesmente continuar cobrando o tributo com base na minha confissão. Ela tem necessariamente que identificar se aconteceu o fato previsto na lei. É muito parecido neste ponto com o direito penal. Então, em vários momentos, o direito tributário, ele assume uma similaridade com o direito penal. Vejam, a questão da necessidade de legislação prévia, então, uma lei prévia que institua o tributo, que o discrimine em todas as suas características. É preciso também que essa lei traga todos os elementos que até mesmo por essa similaridade com o direito penal, recebe o nome de tipicidade tributária. O que é a tipicidade tributária? A tipicidade tributária é um princípio constitucional segundo o qual, para que possa ser constituída uma obrigação tributária, para que possa ser exigido o tributo, não basta que a lei institui o tributo, dizendo, fica instituído o imposto sobre a renda. É preciso que ela traga todos os elementos caracterizadores. E mais ainda, não basta essa lei. É preciso que aconteça o fato típico. Ou seja, que aconteça o fato nos exatos moldes em que foi delimitado por aquela legislação. Não pode ser parecido. Não, ser parecido não basta. É vedada a tributação por analogia. Então, se nós pensarmos, por exemplo, eu não auferi renda. Não é uma hipótese em que eu tenha auferido renda propriamente como um acréscimo patrimonial. Mas, eu tomei emprestado, recebi emprestado um determinado valor. Então, com isso, eu pude desenvolver uma série de atividades. Então, é parecido com um acréscimo patrimonial. É parecido com o aumento de riqueza. Vamos fazer incidir o imposto sobre a renda? Não. Terminantemente, não. É absolutamente vedado esse tipo de postura, esse tipo de medida. Porque a tipicidade exige que o fato tenha as mesmas características daquela previsão legal. Então, com base nesse exemplo, voltamos para a questão da prova. Eu recebi um determinado valor. hoje, nós sabemos que as movimentações bancárias são comunicadas para as autoridades administrativas da Receita Federal para fins de verificação da correta declaração dos valores que eu recebo, por exemplo, a título de pagamento de tributos. com base nisso, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal da Lei Complementar 105 de 2001, nós podemos falar que esse sigilo bancário não se estende para a autoridade administrativa da Receita Federal do Brasil. então, ela tem condições perfeitamente de saber da minha movimentação financeira. Então, se eu declarei que eu recebi 20 mil reais de renda, mas ao verificar a minha movimentação financeira, ela identifica que na verdade eram 500 mil reais que passaram pela minha conta bancária, que eu tenho um depósito bancário de 500 mil reais, ela vai me notificar. Ela vai me notificar com base no quê? Nesse elemento que é a prova dela. Ela tem uma prova de que eu recebi valores, de que eles transitaram pela minha conta corrente, pelas minhas contas bancárias. Daí, cabe a minha fazer a outra prova, que exatamente naquela circunstância, não, eu emprestei, eu tomei emprestado esses 480 mil reais, eu realmente só tinha 20 mil reais, mas eu tomei esse empréstimo porque eu, no ano que vem, vou fazer um grande empreendimento, vou investir em alguma coisa, vou comprar um imóvel, então eu tomei esse valor emprestado de alguém, do meu pai, do meu tio, de uma empresa, e aí, quais são as provas disso? Basta eu alegar? Simples assim? Foi um empréstimo? Não, preciso de provas, preciso de provas se é uma instituição bancária, o contrato firmado, o comprovante da saída dos ingressos, o comprovante das entradas desse ingresso na minha conta corrente, com as datas que sejam confirmatórias umas das outras. Se isso veio também de uma origem familiar, por exemplo, o meu pai que me emprestou esses recursos financeiros, e como fazemos essa via familiar, nós não firmamos um contrato, propriamente dito, foi na base da confiança, aquele contrato verbal, como é que eu faço para provar esses elementos? Mais uma vez, eu vou buscar os dados que certificam esse acontecimento para que leve a convencer a autoridade daquilo que eu estou afirmando. Então, eu vou demonstrar que os recursos saíram da conta do sujeito do meu pai, do sujeito que eu estou me referindo, na determinada data, data X, e que essa movimentação, como tem um controle bancário, ele remeteu esses valores para mim, por uma transferência bancária, para a minha conta corrente. Então, eu mostro o caminho que foi desenvolvido por esse valor, demonstrando, portanto, que ele não é uma renda, que ele não é algo que eu auferi, que se incorporou ao meu patrimônio, propriamente, como um acréscimo patrimonial, mas que ele adveio em decorrência de um empréstimo e cuja comprovação, quando da devolução desses valores, ficará ainda mais, ainda demonstrada, que não vai ser aí renda do meu pai, no caso específico. Por quê? Porque é uma devolução daqueles valores com esses mesmos elementos de provas para fins de demonstração. Então, sendo a exigência tributária uma cobrança ex-lege e que ela é obrigatória e que ela é vinculada, é imprescindível, é absolutamente necessário que a constituição do fato jurídico tributário, daquele chamado fato gerador concreto, esteja demonstrada. E não só a ocorrência do fato, como quem o praticou. pensemos num IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Se um determinado sujeito consta como proprietário no cadastro imobiliário do município, provavelmente o IPTU vai ser emitido, vai ser feito o lançamento, vai ser feita a cobrança em nome dele. Mas, talvez, tenha acontecido alguma coisa e que aquele sujeito não esteja mais com o exercício da propriedade, aquela posse ou domínio útil com aquele ânimos de proprietário. Talvez, ele tenha saído daquele imóvel e alguém já ali residindo por longo período a ponto de configurar-se o usucapião. Talvez, ele tenha feito um contrato privado de compra e venda e, às vezes, até registrado no cartório imobiliário o registro desse imóvel, mas não comunicou à prefeitura. Claro, se ele deixou de fazer essa comunicação, ele descumpriu um dever, mas é a chamada obrigação acessória, o chamado dever instrumental, que, cujo descumprimento dá em sejo a uma multa em razão dessa específica inobservância da lei. Mas, isso não é suficiente para que possa o município cobrar o IPTU daquele sujeito que está ali no cadastro municipal, simplesmente porque essa é a informação que ele tem. Pode ser que ele faça esse lançamento, como provavelmente o fará, porque, como eu disse, é a informação disponível que ele tem. Então, vai emitir o lançamento tributário, que é aquele boleto, aquele carnê do IPTU, e vai remeter para aquele que consta como proprietário no seu cadastro imobiliário. Mas, ao receber isso, ou ao identificar que ele está sendo cobrado por esses valores, aquele sujeito que consta no cadastro imobiliário, tem o direito de levar os elementos e demonstrar que esses elementos confirmam que ele não é mais o proprietário daquele imóvel, que ele fez uma compra e venda e, portanto, o proprietário passa a ser outro sujeito. Não pode o município, nesse caso, simplesmente se negar e falar, não, você não alterou o cadastro imobiliário, portanto, vou cobrar de você e pronto. Não. Por quê? Porque a lei exige que seja cobrado do proprietário. E se aquele que estava sendo cobrado, demonstrou por meio de provas dos contratos, dos registros em cartório, que ele não é mais o proprietário, ainda que tenha havido uma falta de cumprimento de um dever de alterar o registro na prefeitura, ele não pratica mais o fato gerador, o fato jurídico tributário daquele imposto. portanto, o lançamento não pode escorrer e continuar a exigência em face dele. Então, vejam que a prova serve não só para demonstrar a ocorrência de um fato em si, mas de outras características, como quem praticou o fato e, portanto, quem vai ser o contribuinte. Vamos para mais uma perguntinha. É válida a prova obtida mediante procedimentos contrários à lei? Excelente pergunta, porque até o momento nós estávamos falando da necessidade de provas para que eu possa fazer um lançamento tributário, para que eu possa exigir o tributo. Mas não basta isso. É preciso que a autoridade administrativa, ao realizar essa produção probatória, que ela adote meios lícitos. E isso retoma inclusive aquela outra pergunta da distinção entre um fato social e um fato jurídico. Por quê? Porque um fato social é aquele que está na sociedade, que todo mundo comenta, mas para ser jurídico, o fato tem que entrar no ordenamento e só entra no ordenamento o que o próprio direito permitir. E a Constituição da República, lá no artigo 5º, inciso 56, onde ela relaciona direitos e garantias fundamentais, estabelece que é vedada a prova ilícita. Ou seja, se uma prova foi produzida ilicitamente, ela não serve para o direito. Não serve? Como assim? É. Se, por exemplo, um determinado contribuinte pratica operações de compra e venda, mas deixa de pagar o imposto correspondente a isso. Para obter essas informações, digamos que a autoridade administrativa, sem uma decisão judicial que a autorize a tanto, realize uma busca e apreensão, invada o estabelecimento comercial e efetue ali a retenção de todos os equipamentos de informática, de todos os documentos, acesse aos dados daqueles computadores e extraia dali vários dados com os quais ela diz, está vendo? Esse sujeito circulou 10 milhões de reais de mercadoria e não pagou o ICMS. Portanto, vou fazer o lançamento tributário, vou cobrar o tributo devido. Infelizmente, esse lançamento tributário vai ser anulado. Por quê? Porque ele se respalda, ele se fundamenta em provas obtidas ilicitamente. Já que houve, no caso, uma busca e apreensão sem autorização judicial. Então, isso macula aquela prova e macula as suas decorrências. É aquilo que a doutrina brasileira, inclusive acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, chama de frutos da árvore envenenada. Ou seja, tanto a prova é ilícita, como tudo aquilo que decorrer, que for obtido em função, como resultado, daquela prova ilicitamente produzida, todos esses elementos estarão maculados por ilegalidade. e como para que um lançamento tributário se sustente no ordenamento, ele depende de provas e essas provas são ilícitas, o que significa que elas não são acolhidas pelo ordenamento jurídico, esse lançamento tributário será anulado, ele cairá por terra. E isso vale, como eu mencionei, como é base, é num dispositivo constitucional, não só para o direito tributário, vale para todas as seadas do direito, vale para o direito civil, vale para o direito penal, vale para o direito do trabalho, vale para o direito tributário. Então, as provas que o ordenamento admite são apenas aquelas licitamente produzidas. Então, por isso que é necessário que, tratando aqui do direito tributário, a autoridade administrativa efetivamente busque fiscalize e investigue cumprindo o exato teor legal. Sob pena de, assim não fazendo, ainda que argumentando que é para combater ausências de pagamento de tributo, evasão fiscal, sonegação fiscal, etc. Não há essa possibilidade. É um direito constitucional. É a constituição estabelecendo essa proibição. Então, fazendo uma recapitulação da aula de hoje, nós trabalhamos com o tema da prova na aplicação do direito tributário. Nós vimos como é importante este tema, nós vimos como que é necessária a prova para fins de aplicação do tributo que tem seu fundamento na Constituição, precisa da edição de uma lei e é preciso que um fato efetivamente aconteça preenchendo aqueles requisitos. E nós só vamos saber que este fato aconteceu se tivermos a linguagem das provas obtida de acordo do qualém. Então, por hoje é só, nos vemos no próximo encontro. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas? Ficou com dúvidas? Legenda por Sônia Ruberti